Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Odá, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma listinha de jogos aí É a Gucci Racing, hashtag 2, é a primeira corrida das 4 corridas que eu colocarei aí disponível na descrição Com a lista de jogos, então vamos aqui em confirmar definições, certo? Temos aqui o Luquinha, fala aí Luquinha Fala aí galera, beleza? Snake Fala aí galera, de boa? Maluco Jorge Morreu Morreu Jorge Felipe Santos E aí galera? Vinícius Fala aí galera Gugu Henrique Caio Souza É eu, nóis, voltei de novo Queiroizinho Eu Skyline E o Junior Hellmanns Hellmanns A verdadeira maionese E aí E aí Cadê a mina do Junior Hellmanns? Cadê a mina do Junior Hellmanns? O Gugu O Gugu não roda não O Gugu não roda não Eu não to rodando ninguém Eu não to rodando ninguém Mas é que eu to na sua frente Achei que tem meio rodada Quem usa o Torno Azul? Ah não, tá de boa Eu não sou Caralho, eu catei a Adder de novo Que bosta Eu peguei a Adder Ah zero Eu peguei o faco do maluco Porra tio Snake, agora eu vou roubar todos os teus nitros aqui NÃO EU ERREI Oh mano, caralho Luquino Vai se fuder mano Ah agora eu fiquei sem nitro mano Agora eu fiquei sem nitro Eu vou até esperar mano Ei, tá morrendo Oh Snake, não vai Tá sem nitro Eu morri Quem jogu? Não Não Eu te cago a pau Eu errei Foi 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 Eu me joguei do carro Eu sou um animal, cara Jesus Cristo É só pegar o checkpoint e restaurar aqui Tive que pegar o checkpoint andando Dava pegar Dá pra passar pela grade, porque a grade tá estourada. Ó, velho, para de explodir essas porra aí, gente. Eita porra. Ah, vai tomar no cu, Breguete. Vai se fuder, cara. Ainda acabei de falar. Foi mal, velho. Mas caralho, velho. Ah, foi mal. Apertar o botão pra soltar a porra do bagulho foi mal. Tipo, ah, apertou sozinho. Foi mal eu ter enfiado um míssil no seu cu. Caralho, velho. Eu falei nessa porra. Por isso que eu não gosto de jogar corrida, essas bucetas de corrida GTA aqui, velho. É tudo trouxa. Eu vou pegar nisso aí, vai. Será que pega nisso aí, CDA? Não dá. Não, caralho. Corre, Snake. Eu não sei, você segue de ser dois trouxas. Ah, mas eu só me forro nessa corrida. Olha, olha. Quem é aquele dali, mano? Que isso, cara? Eu tô em casa voltando já, velho. Para, mano. Pecado isso, mano. Ô, moleque que tá aqui com o Entity Preto, não me enroda, por favor. Não, é eu, cara. Quer lá? Relaxa. Não vou te rodar, não. Ih, fudeu. O Hit não enroda mesmo. Ele é maldoso. Rê de novo. Deixa eu passar primeiro, que o bagulho vai fuder. Aff, mano. Vai, vai, vai. Puta aí, fuga. Vai, caralho. Vai, des... Mano, desvira a carro desgraçada. Ah, não peguei, mano. Conquer, hein? Ai, puta que pariu. Eu tô aqui em posição, Davi. Tô em sete, velho. Eu tô em oitavo. Eu tô em quinto. Eu tô em quinto. Ai, Jesus. Ah, não. Eu não caí lá, velho. Jesus, eu não fiz isso. Mano, eu só vi um maluco passando ali que nem uma bala e se explodindo ali. Eu não fiz isso, cara. Nem assim, mano. Jesus Cristo, cara. Ai, não, pra ir. Dá-me força. Ah, foda-se. Eu vou andando. Tá louco aqui, mano. Andando que é a salvação. Não, merda. Para de gritar, velho. Que eu andando? Você tá em que posição, Snake? Eu vou ficar em oitavo, já, já. Tô em sete, mano. Não, Fê, eu tô em Snake. Nossa, Snake, que porra é essa, velho. Caralho, bati no poste, velho. No poste duro, velho. Ah, não. Isso é mole. Cadela. Oxi, capim, já. Você quer que o poste seja mole, né? Falta nove sec points pra me pegar. Puxou. Ei? Ai, que foda. Mariro. Não, cara, não. Mariro. Mariro. Mariro na renais. Ah, não pegou a porra do bagulho. Segundo. Oiê. Tem uma raid ali, né? Acho que sou eu aqui, Snake. Aham. Tem meio a raid ali, esse meio a raid já vai foder minha vida. Tem lá a raid. Eu nem fiz, velho. Eu fiz o raid tortinho. Eu fiz lateral com o carro. Lateral do carro. Caralho. Caralho. Quer pegar, caralho. Bateu em mim, velho. Tô em sétimo. Alguém viu três míssil voando aí? É, eu vi o sopaulo no cu. Caralho, Dato. Caralho, Dato. Ah, não teve de ouvir, Dato. Porra. Você fez não me fudir, Dato. Caralho, Dato. Caralho, Dato. Caralho, Dato. Quando você pegar a rampa, joga um pouquinho pra cima. Não, peguei de novo, mano. Ah, não vai tomar no cu. Tem que pegar outra rampa. Tem que bater ele. Vai, 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 filha da puta. Ah, Dato. Não, Dato. Não é que eu fiz isso, né? Ah, Dato. Eu não fiz nada, velho. Olha lá, ainda pegou ainda o maldito. Vai, 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 pega. Caralho. Eu que não sou. Vou ganhar, Dato. Vou ganhar. Chupa, 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 chupa. Vai que eu vou tomar inicio ainda. Vou tomar inicio ainda. Olha, o Snake ganhou em quinto. Tô em décimo, velho. Não. Ai, a última chupa. Let's go, let's go. Ah, toma no cu. Vai. Bati ali. Não vou conseguir pegar essa aqui, não. É esse bagulho aqui que vocês estavam, aquela hora, chorando, que se não tiver nitro não pega? Nossa, mano. Olha o tanto de tempo que tá demorando pra reescalar, velho. Tomei o inicio. Nossa, cara. Tomei o inicio. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorito do vídeo, não era inscrito do canal. Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. É uma corrida muito da hora que esses bosta já tinham testado, que eles já conheciam. Não vale nem querer levar uma snake porque você ganhou porque você conhecia a corrida. Só pra te falar. Então chupa, snake. Então, é isso. Gostou? Deixa o like. Gostou mais ainda, favorito? Não era inscrito? Vai se inscrevendo aí. Vamos fazer uma montoeira. Chegando aí aos 80 mil inscritos. Valeu, galera, por tudo que vocês têm feito comigo. E aí, Jaime, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas ruas. Mundo, gostosas e gordas. E eu fui.